Vários tons parecidos, aqui cores análogas, né? Então eu tô com essa chemise aqui. Começando mais um vídeo de looks da semana. Hoje é segunda-feira, de um dia muito chuvoso, por isso que a imagem pode estar um pouquinho mais escura por aí. Eu vou começar mostrando aqui meu look pra vocês, que hoje não tem muito assim o que mostrar. Hoje eu queria ficar mais básica, mais confortável. Sabe aquele dia que você não quer sem nada apertando, enfim. Então eu escolhi esse vestidinho aqui, que vocês já estão vendo no começo. Ele é branco, preto e cinza, listrado. Gosto bastante dele, de uma malinha assim bem gostosa, bem levinha. Então ele vai até o joelho e atrás ele é um tiquinho assim mais comprido, porque hoje eu tava afim mesmo, era de conforto. Tô aqui com dois colares, um com uma corrente mais fininha e o outro com uma corrente um pouco mais grossa pra fazer uma composição. Tem uma pérolazinha aqui e eles acompanham o decote em V aqui do vestido. E um brinquinho dourado assim bem básico. Tô aqui também com a pulseira do Mi Band, nesse tom assim de rosê, que eu acho que vai bem tanto com dourado quanto com prateado. E nos pés vocês já tinham visto um pedaço, mas aqui no detalhe a minha mule, nesse tom aqui de vinho. Um vermelho mais fechado, enfim. Pra dar um pontinho de cor aqui nessa produção preto e branco, que tá bem mais simples. Mas pra começar a segunda-feira assim mais confortável. Esse é meu look de hoje, até amanhã. Continuando o nosso vídeo de looks da semana, eu deixei várias semanas entre o look da segunda-feira e hoje. Hoje já é outra segunda-feira, porque choveu demais. Eu cheguei super encharcada em casa e não tive como gravar. Mas abriu um sozinho, então vamos tentar. Tô aqui com essa blusinha desse tom de azul. Tem várias listras aqui, um tom de bege, um tom de branco. E ela amarra aqui na frente, faz um nó. Só que como a saia já tem esse nozinho aqui, eu acabei cruzando e amarrando aqui atrás. Então ficou um modelo cruzadinho assim, achei que ficou bem bonito. Tô aqui com essa saia. Essa saia aqui nesse tom de laranja, um tom assim de telha. E tem bolsos, o que é ótimo. Na verdade não era uma saia, era uma calça da Marisa. E a minha mãe transformou em saia. Então ficou assim com esse recorte. E nos pés eu estou então com essa sandalinha aqui, pink. Que eu gosto de colocar duas cores vibrantes juntos. Acho que fica bem a cara do verão. Ela tem o solado assim atrás, prende no calcanhar. E o saltinho 4cm. Ela é de amarração assim no tornozelo. Então eu gosto bastante. E é isso, este é meu look de hoje. Tô só apenas com um relógio aqui e um brinquinho dourado. Até amanhã. Mais um dia, mais um look. Hoje é terça-feira, super calor por aqui. Então eu coloquei o look mais fresquinho que eu consegui encontrar. Estou aqui com esta blusa. Ela é caneladinha assim. Estica bastante esse tecido. Ela tem tons de bege. E tem uns brilhos assim, uns lastex. E também com branco. Então uma blusa assim mais clara tende a ser um pouco mais fresquinha. Coloquei aqui este colar maravilhoso que eu comprei no Shopee. É uma chouca, na verdade. Daí fica penduradinho assim a corrente. Um charme só. Super estiloso. Nesses tons de dourado. Então combina com a blusa. Tô aqui com a minha saia 3 Marias. Que é uma saia de linho assim. Então mais fresco que isso. Não tem. Essa tendência agora eu amei. Porque eu adoro saias compridas. Com bastante movimento. E essa aqui é midi. Então amei. E aí vocês já estão vendo um spoiler aqui nos pés. Eu estou com esta minha rasteirinha. Nesse tom de pink. Bem bonito. Comprei no Shopee também. E um brinquinho aqui minúsculo. Eu não gosto de ficar sem brinco. Então por isso que eu coloquei. Mas o foco aqui é o colar. Tô aqui com o meu relógio da Mi Band. Então essa pulseira é nesse tom de rosé. Que combina com dourado e com prateado. E é isso. Este é o meu look de hoje. Até amanhã. Mais um dia. Mais um look. Hoje é quinta-feira. Pulei o look de ontem. Esqueci gente. Esqueci. Enfim. Mas então vou mostrar o look da quinta-feira. Hoje eu coloquei um look preto e branco. De uma maneira que ele não ficou básico. Eu gosto de fazer esse tipo de composição. Então eu tô aqui com uma blusinha de poá. Eu comprei ela na Postal. Uma blusinha normal. T-shirt de algodão. E ela tem esses poás aqui. Meio irregulares. Branca. O que é um coringa. Pra gente colocar outras coisas mais coloridas. Enfim. Mas no caso eu quis manter no preto mesmo. Então eu tô aqui com essa saia midi. Ela tem assim. Essas fitinhas. Assim. Um brilho nela. Que faz com que pareça assim. Que ela é uma saia plissada. Dá essa impressão. Mas ela não é. É uma saia normal. É um comprimento midi que eu gosto bastante. E aí eu coloquei com esse cinto coloridinho. Então assim. De verde bebê. Verde menta. Bem bonita essa fivela prateada. Que eu comprei na Shein. Vai sair o vídeo ainda de compras na Shein. E aí eu quis complementar com mais uma cor ainda nos pés. Então eu coloquei aqui. Essa sandália pink. Que eu gosto bastante. Quase toda semana eu uso ela. Tem um salto super coringa. Ela é de amarração assim no tornozelo. E aí deixa bastante. Pra ir dar a mostra. Eu gosto bastante. Então eu fiz uma composição aqui. De preto branco. Deixei a base neutra. E aí fiz um mix de cores. Com o verdinho claro. E nos pés. O tom de pink. E é isso. Estou aqui com um colarzinho. Com um pingente de pérola. E esse é o meu look de hoje. Até amanhã. Sexta-feira. Continuando o nosso vídeo de looks. Vou começar mostrando aqui então. Os meus acessórios. Estou aqui com uma chokerzinha. Dourada. Um brinquedo dourado também. Hoje estou aqui com vários tons parecidos. Aqui cores análogas. Então estou com essa chemise aqui. Aquela mais compridinha assim. Eu coloquei só o primeiro botão. Só pra fazer um truque assim de estilo. Gostei bastante. Nesse tom assim de verde. É verde turquesa. Mas acho que aí está aparecendo pra vocês um pouquinho. Um pouquinho diferente a cor. Coloquei então essa regatinha né. Uma regatinha de alça aqui por baixo. Nesse tom de azul bique. Assim pra fazer um bastante contraste. E aproveitei e coloquei um cintinho verde também. Então ficou aí várias. Quase um tom sobre tom aqui. Estou com uma calça jeans também. Um azul assim sem lavagem. Mais escuro. E aí nos pés pra dar um ponto de cor. Contrapor com tudo isso que eu já coloquei. Essa sandália pink. Que acho que foi a mesma que eu usei ontem né. A sandália e o cinto também. Então está aqui mesmo os acessórios. Uma outra proposta. Este é meu look de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram já deixa seu like pra mim. E se inscreva no canal. Beijão. Deus abençoe.